Estou vindo aqui hoje conhecer uma estrutura nova, pouco difundida ou executada em obras de geotecnia que é a chamada cortina estacada com perfis metálicos com contraforte soldado. Eu estou aqui observando a obra, é uma obra bem estanque, bruta e que eu estou querendo mostrar para vocês essa tecnologia aqui. Obrigado.